O pra-player de CSGO, o Device, tá com alguns itens insanos, novidades aí no inventário de skins de CSGO dele. Eu que já fiz um vídeo aqui a respeito do inventário do Device, tô até espantado porque ele pegou umas facas muito loucas. Estamos falando aí de algumas facas Blue Jams, que na atualidade são as facas mais caras do CSGO. Então acompanha esse vídeo aí que tá muito bacana, vou mostrar pra vocês as raridades que o Device acabou de pegar aí pro inventário dele. Deixa um like e vamos que vamos! Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. É o seguinte pessoal, o Device, além de ser um jogador profissional de extrema competência, ele também é um investidor em skins de CSGO. Vamos dar uma olhada no inventário dele hoje. Na realidade eu não vou olhar página por página, skin por skin, porque eu já fiz isso no passado. Hoje o que a gente vai focar é na coleção de facas Case Hardened Device. Só uma observação, às vezes eu faço vídeos de pro players e as skins não são deles, são emprestadas. Lembrando que o foco desse vídeo não é descobrir se o Device pagou dinheiro pra essas facas ou se elas foram emprestadas, e sim identificar aqui os patterns dessas facas, tentar descobrir o preço e mostrar pra vocês as raridades que são muito legais. Então a gente começa aqui com a faquinha mais antiga, que é uma Paracord Knife. Parece que o Device já tá com ela há mais tempo, porque é a última aqui, né? A mais antiga do inventário dele, vamos dar uma inspecionada. Já começamos aqui com uma faca interessante, porque ela é stat track e com float baixo, minimal wear. Essa faca na verdade não é muita surpresa pra mim, porque eu já tinha visto no inventário do Device essa Paracord. Ela é sensacional, apesar dela não ser 100% blue, ela é muito massa, porque o azul dela é oceano. Olhando a faca aqui em outro ambiente, eu percebo que ela é muito clean. Eu gostei demais, porém pessoalmente eu gosto mais das facas que são totalmente azuis. A próxima belezinha eu tenho certeza que é insana, porque eu já vi esse número aqui 403 antes, e eu tô ligado do que é que se trata. 403 é o melhor pattern aqui para a Skeleton Case Hardened, somado com o float ótimo aí 0.19, que faz ela parecer perfeita, mano. O Device tá de sacanagem. Vou puxar aqui a Skeleton. Nossa, velho! Ô, essa daqui, eu tô vendo essa faca com melhores olhos, cada dia que passa eu tô querendo ela, tá ligado? Eu falei num vídeo recente aí do canal que eu tava entre uma Talon e um M9 pra minha coleção aí de facas Blue Jam. É sério, mano, essa Skeleton é uma ótima candidata também, hein? E essa faca aqui tá custando, em média, 100 mil dólares hoje em dia. Um pouco mais ou um pouco menos, dependendo aí de quem tá comprando, se a pessoa tá muito interessada ou não, se o cara tá com pressa de vender, geralmente quem pega esses itens não tá com pressa de vender, né? Mas de qualquer forma, tipo, a Skeleton, quando chegou aí no CS, foi um estouro, tá ligado? A notícia dessa faca aqui, cara, pra mim ela é como se fosse a nova Karambit, tá ligado? Eu não sei dizer, mas ela é muito clean, mano. Talvez Skeleton Blue Jam se torne a segunda Karambit Blue Jam, tá ligado? O legal é que estão sendo dropadas essas facas, diferente aí das Karambits, que já existem há anos, mano. Hoje em dia, a galera tá dropando Skeleton, isso aqui é muito legal. O Device tem uma estileto também. Eu nunca fui fã dessa faca, vou falar bem real pra vocês. Não é o melhor pattern, tá? Porque eu sei que tem uma totalmente azul. Mas eu acho bacana ver o Device com essas skins, porque quando ele tá jogando campeonatos, o mundo inteiro consegue ver essa skin e ficar interessado. Ou seja, é muito stonks aqueles calicinadores de facas Blue Jams, porque elas vão subindo de preço. Eu quero descobrir se essas facas aqui o Device comprou ou emprestou. Vamos dar uma olhada já já no histórico aí de trocas dele. Ainda temos dois itens aqui, Casey Harden, edição duas Nomad Knifes. A primeira, ela tem o Playside azul, é essa daqui. Que faca louca, pattern 497. Só tem a tipe aqui, a pontinha dela dourada. O resto é azul oceano e um float bom. Na real, acho que eu falei bosta. Essa faca não tem o Playside azul não, mano. Na verdade, essa tem o Backside azul. Então aquela parte ali que vocês estavam vendo é essa parte de trás aqui da faca, tá ligado? Na hora que a gente aperta aqui o F pra inspecionar, ela fica bem irada, mano. Então a outra faca provavelmente é azul o Playside dela. Vamos ver. Ah, tá bom. Então a Nomad e o Playside é esse aqui que já tá logo uma cara, né? Quando a gente vira é o Backside. Nossa, o Backside dela é bem azul também, mano. Floatzinho 0.24, só que ela tá com um pouco de manchas escuras aqui. Não sei se vocês conseguem entender, tá ligado? Uns pontinhos pretinhos que fazem ela parecer mais desgastada. Mas é o pattern. Eu tenho certeza que esse item vai ser sensacional em game. E é, mano. Eu tava certo. Olha isso, cara. No Spect tinha uns pontinhos pretos e tal, só que em game eles são, tipo, imperceptíveis praticamente. Claro que essa faca aqui num float mais baixo ia ficar perfeita, né, mano? Porque ela tem muito azul aqui no Playside. E essa aqui também é legal que ela tem bastante azul no Backside também, mano. Olha, sensacional. A Nomad Knife, pelo que eu sei, ela não é tão valorizada como uma Carambit, uma M9, a Skeleton, que a gente viu agora há pouco. Porém, é uma das melhores facas pra se ter aqui um Blue Jam 100% Oceano. Olha isso, cara. Bom, no geral, se eu tivesse que chutar um preço pra essa coleçãozinha de facas Blue Jam, eu falaria algo em torno de 200 mil dólares. Acredito que a Skeleton sozinha já custa metade aí dessa grana. E as outras juntas podem somar 100 mil dólares ou até mais. Posso estar errado, mas eu daria no mínimo um milhão de reais aqui pra essa coleçãozinha do Device. Que coleçãozinha milionária, hein? Uma coisa eu já descobri, tá? A Skeleton de mais 100 mil dólares não é do Device. Eu puxei aqui o histórico na real. A Skeleton é do Lucas Osbum, mano. Esse cara que tem as skins mais insanas do CSGO, tá ligado? Também tem um vídeo completo aí do inventário dele. Ele que tem essa cara aqui, que hoje custa mais ou menos uns 400 mil dólares. É uma 661 Stash Trek com 4 Titans. Já a Paracord, tá? Bastante tempo no inventário do Device. Apesar dele só ter pego 4 kills de faca. Ele já tá com a skin há 4 meses. Então, eu não sei se ele comprou ou se esse colecionador aqui emprestou pra ele. Já a Nomad, que tem o PlaySide completamente Blue. Essa aqui já tá no inventário do Device há mais de um mês. Só que bem provavelmente esse cara aqui emprestou pra ele. Porque eu tô vendo aqui que ele tem uma coleçãozinha bacana aqui no inventário. Tem até mesmo uma Talon aqui Blue Jam. Uma Skeleton, um Crimson Web. É uma faca muito rara. Então, possivelmente esse colecionador aqui tenha emprestado para o Device. Ah lá, olha o que ele tem. M9, Case Hardeners, Blue Jam, Rank 1. Então, eu acho que essa faca aí foi emprestada, né? O Device é muito popular. Galera, empresta skins pra ele. Que legal, mano. Eu queria ser pro player também, pros caras emprestar 1 milhão de reais em facas Blue Jam. Não se esquece de deixar um like se você se divertiu aí com esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um abraço e falou!